É assim que sopra o vento, só que leva o sol E pela matéria solto paira o ancião Nessa brisa me deixou levar até você Sem saber por onde vou, pra onde devo estar E na vibração do encontro das milhões de cordas Eu te vi, eu te vi Eu te vi Ouço a voz que vai, de tu que vais até o fim Cantando o caminho amarelo para si Faz de água comigo que deságua no amanhecer Que vem, ouço e vem O que tiver pra cantar, cantar E o que tiver pra dizer, diga O mesmo momento que carrega tua voz, balança A tua bandeira Tchau, tchau Obrigado por assistir.